Música Você está vendo esse pequeno chip? Ele é inédito no Brasil. É a primeira vez que é reunida em um único modelo toda a tecnologia necessária para a internet das coisas. Mas o que isso significa? Assim como existe a internet que conecta as pessoas, existe uma internet específica para que as coisas se comuniquem. Ela foi criada especificamente para transferir informações entre as coisas, por exemplo, entre equipamentos, rastrear mercadorias, informações a respeito de medidas de temperatura, poluição, qualquer informação. Lançado neste mês, o produto foi fabricado no Parque Tecnológico da Unisinos, em São Leopoldo, em uma parceria entre a sul-coreana HT Micron e a ITT Chip, um instituto da universidade. Uma pesquisa que começou a ser desenvolvida em setembro do ano passado. São apenas 13 milímetros por 13. Um produto tão pequeno, mas que pode trazer soluções para as mais diferentes áreas. Saúde, habitação, transporte, enfim, as possibilidades de aplicação são inúmeras. Eu poderia aplicar ali na saúde, ou na agricultura, ou nas cidades, ou na indústria mesmo. E alguns exemplos poderiam ser, eu quero conectar, de repente, o meu automóvel na rede, seja lá onde eu esteja, eu quero mandar algumas informações a respeito do meu automóvel, se o meu disco de freio, por exemplo, está bom ou ruim, eu posso começar a transferir essas informações em tempo real. Agora, a próxima etapa é começar uma produção em larga escala. A expectativa é de fabricar um milhão de unidades até o final do ano. É um passo importante na parceria entre empresa e universidade e uma conquista para a produção de tecnologia no Brasil. Eu acredito que ele possa ser encarado também como um sinal de possibilidade que nós temos envolvendo esses atores que eu acabei de mencionar. Uma boa universidade com pesquisa, um instituto de semicondutores que trabalha com a área de pesquisa, e empresas que têm interesse em se aproximar das universidades e dos institutos de pesquisa para o desenvolvimento de produtos. É uma economia baseada em semicondutores que é muito promissora, que é bastante necessária em vários pontos, e ela é muito produtiva para uma série de outros que talvez a gente nem tenha ainda vislumbrado. Por causa de inúmeras políticas públicas que foram implementadas ao longo de muito tempo e de uma dedicação de muitos profissionais ao longo de muitos anos, que foi isso tudo junto, combinado, culmina com o desenvolvimento de alguns produtos de altíssima tecnologia localmente. Então, não é só a cidade ou só o Estado, mas sim o Brasil se posicionando frente ao mundo como capaz de desenvolver novas tecnologias que podem ser incorporadas por outros países. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto